Acostumados a entrarem em campo e usar as mãos para disputar a bola, a atividade dessa vez foi diferenciada. Os atletas das equipes masculina e feminina do São José Rugby arregaçaram as mangas para ajudar na montagem dos kits de alimentos no Centro de Distribuição do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Esse momento é muito delicado e muito importante. Para a gente é uma atividade muito rica poder vir aqui praticar a solidariedade, o companheirismo. Os alimentos que serão destinados para as pessoas que mais precisam são arrecadados por meio da campanha Vacina Salva Vidas, sua doação também, realizada nos mais de 40 postos de vacinação da cidade contra a Covid-19. O São José Rugby é um projeto realizado pela Prefeitura que conta também com o patrocínio do Sistema de Ensino Poliedro, DM Card, Vinac Consórcios e Cicobi Crescent. Você confere mais notícias no site e nas redes sociais da Prefeitura.